E mais um grande evento acontece aqui no Ducila Festas e Convenções, formatura de odontologia da UEA, cerimonial Patrícia Marinho. Acompanhe agora no nosso programa. Música E agora eu estou aqui com a grande cerimonialista dessa linda formatura, Patrícia Marinho, da Animation Eventos. Patrícia, parabéns, a festa está linda, maravilhosa. Entrei aqui, está tudo muito lindo, muito bem decorado, sala de doces, bar. Conta para a gente como é que foi essa preparação. Bem, sempre gostoso a gente estar aqui nessa casa que nos acolhe tão bem. A preparação já temos dois anos com essa turma e é um carinho muito grande que a gente apresenta nossos eventos. Eles, em especial, essa turma de odontologia da UEA, da Universidade do Estado do Amazonas. E a gente trabalhou uma festa clássica, puxando um pouquinho para o bordô, que é a cor da turma, mas com o glamour do dourado, que nunca se erra quando trabalha com as cores básicas. Então, hoje nós temos aqui o Marcelo Dias, cuidando de toda a parte da decoração. A iluminação com a Decor Light, banda Oreo daqui a pouquinho no palco, flores da Flora Center e o paisagismo do Maciel. Então, hoje a casa está decorada para a turma de Odonto com muito carinho. Sim, eu percebi que a decoração está tudo com o paisagismo de flores. Isso, a gente gosta muito de trabalhar tanto com o verde como com a floricultura, muitos lustres. Esse acabamento todo de lustre e tecido é bandeirão, que está aqui junto com o Marcelo, fazendo esse brilho todo da festa. Agora, mobiliários do Sila Decor, essa parte toda maravilhosa da sala de doces, as forminhas com todo esse acabamento, que só aqui que a gente consegue ter esse acabamento primoroso. Patrícia, como é que faz para ter uma formatura e uma colação nota 10 como essa? Então, a gente trabalha com bastante antecedência. Os formandos vão pagando para a gente com antecedência para ter a tranquilidade de ter seus eventos. Nesse caso, em específico da Odonto, nós trabalhamos com eles dois anos, fizemos o Bota Fora, fizemos a colação de grau aqui no auditório, que também ficou maravilhosa há dois dias. missa, culto, então tem toda a preparação e fecha com o baile. Com a organização, com essa programação antecipada, você consegue fazer a festa, você consegue pagar, ficar dentro do seu orçamento. Então, as turmas hoje estão se programando com bastante antecedência para ficar dentro de uma mensalidade que pode ser paga. E a gente trabalha da maneira que a turma quiser, organizando e ajustando o orçamento para que caiba dentro dos valores que a turma pode pagar. Que maravilha, Patrícia. Aproveita para deixar o teu contato. Tá, o nosso telefone é o 3304-6267 e o meu celular é 991-328-432. E agora eu estou aqui nessa sala encantadora de doces, com mesas em madeiras espelhadas, jardim na vertical, luz de suspensos, com peças em cristais, contendo doces finos e variados, deliciosos e bolo ao centro. Esses doces vocês podem ter no seu evento e em qualquer lugar de Manaus, porque também é delivery. Ligue e se informe. E é claro que eu não vou deixar de experimentar um desses doces maravilhosos. Estou aqui com a Luísa de Lima, vice-presidente da comissão de formatura de odontologia. Luísa, conta pra gente um pouco como é essa trajetória de chegar até aqui, com muita garra, por que vocês escolheram o do Silas? Bom, nós escolhemos o do Silas porque foi uma das primeiras opções da Animation Eventos. Quando procuramos a empresa, uma das primeiras opções foi o salão de festa e o buffet do do Silas. E nós estamos há exatamente três anos organizando essa festa. E nós somos uma turma de poucas pessoas, então era o ideal pra gente, apesar de ter vários salões do do Silas, mas assim, eles ofereceram o que nós estamos precisando. Que maravilha, Luísa! E pra vocês, já tem uma especialidade? Eu gosto muito de cirurgia, bucomaxilofacial, então eu acredito que possa ser essa a área que eu vou escolher. Que maravilha! Eu desejo muito sucesso pra você, que você seja uma boa profissional. Eu desejo tudo de boa na sua carreira, Luísa. Muito obrigada! Agora estamos com a melhor opção de Dourado, de Ponte Esposição, de Ponte Esposição. Que é a sua carreira, que é a sua carreira, que é a sua carreira, que é a sua carreira. O que é o Capitão é todo em Capitão é Preto, também temos a opção de Capitão é Dourado. E é claro que agora eu vou experimentar o desejo do tempo. Agora vamos falar um pouquinho com o presidente de comissão de formatura de odontologia, Ricardo Caputti. Ricardo, conta pra gente como é que é ter essa responsabilidade, essa administração com a turma. Sim, foi um pouco difícil, mas com o passar dos anos, a gente está planejando essa festa há dois anos e meio. A gente se uniu bastante. Essa festa não é só da comissão, é de toda a turma, dos 12 formandos que aqui estão participando. E a festa está linda, está na nossa expectativa, muito bem decorada, com flores muito bonitas. A mistura de cores está magnífica. A expectativa pra hoje é muito grande. Quando você entrou aqui no Ducila, então, já teve um impacto muito grande? Nossa, eu tive um impacto muito grande. Ficou acima das minhas expectativas, com certeza. Parabéns pra Patrícia e pra toda a equipe dela, foi sensacional. Gostaria de deixar algum agradecimento, tu já tens uma especialização na mente? Eu gosto muito de trabalhar em odontologia hospitalar. Eu gosto muito desse ambiente, de trabalhar com pessoas que têm uma saúde, de forma geral, fragilizada. Eu gosto da inserção do dentista dentro desse ambiente hospitalar, que é muito importante. Quer dizer algum agradecimento, Ricardo? Eu gostaria de agradecer principalmente a Patrícia, que tornou isso possível. E a todos os 12 formandos que aqui estão. Muito obrigado. E realmente está tudo muito lindo, muito maravilhoso. Decoração, sala de doces, bar. Tem alguma apresentação inesperada hoje? Alguma surpresa? Ó, durante a dança dos formandos, o primeiro grupo planeja trazer uma coisa bem diferente. E o segundo grupo planeja trazer algo bem regional. Ricardo, muito obrigada. Te desejo sucesso na sua carreira profissional. E vamos aproveitar essa festa que está muito linda. Muito obrigado. Muito obrigado. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri